Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e estamos aí para mais um Almanac Apologético, né? As notícias, né? Apologética, teologia, ciências, cultura, etc. Tudo que interessa, né? Tudo que dá evidências da Bíblia, da fé cristã, da fé e tudo mais. Tá certo, pessoal? E já peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem este vídeo, tá bom, pessoal? Com seus amigos aí, em seus grupos, tá bom? E aqui, hoje, nós vamos falar sobre Jericó após a destruição de José, né? Um encontro entre Bíblia e Arqueologia. Pessoal, como vocês sabem, né? Ateístas, céticos, ateosséticos aí colocam dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, né? Sobre a confiança dos textos, da história bíblica, né? Tem aí aquela alta crítica a uma escola, né? De interpretação, que alega que é mito, tudo é mito. Eu vi aí um jeito de dizer no vídeo aí que é mito, né? A Bíblia é mito. A Bíblia foi feita para os sacerdotes, para controlar a mente das pessoas. Pessoal, isso é muito superficial, né? Então, nós vamos ver aqui que isso não é bem verdade, né? Pessoas que lançam ali, tentam dizer que os eventos bíblicos, no caso, foram mitos, foram para contar uma história de exaltação, né? Do povo de Israel ali, no caso, que é bem assim. Então, nós estamos aqui, pessoal, para mostrar evidências, tá certo? Nós estamos aqui para mostrar que, realmente, a Bíblia tem razão. Nós estamos aqui para mostrar esses fatos. Tá bom, pessoal? Né? Essas evidências, né? Então, aqui, um leitor perguntou, enviou a seguinte pergunta, né? Sobre Jiricó. Saudações, o que você pode me dizer sobre a cidade que foi destruída no tempo de Josué, que foi considerada como nunca reconstruída? Obrigado. Tá bom, pessoal? Então, aqui, a revista, no caso, o artigo responde, né? Olá, ABM, obrigado pela oportunidade de compartilhar alguns detalhes que lhes trouxam harmonia entre a Bíblia e a Arteologia. Esse tópico é de meu interesse. Então, pessoal, estamos cuidados, pessoal, aí, né? Essa escola, esse ponto de vista que, hipótese documental, né? Nós já demonstramos críticas a isso, tá bom, pessoal? E que não é bem isso, tá? Esse pessoal que tenta naturalista, eles partem do ponto de vista, partem de um pressuposto naturalista e negam todo o sobrenatural, né? Ou seja, pra eles, de um evento da Bíblia, no caso, tanto histórico ali, aconteceu. Eles apenas analisam o ponto do autor. O que ele quis dizer com isso? É uma análise supercial materialista, tá? Então, nós estamos vendo aqui, tá? Você, aparentemente, está se inferindo a esse versículo, né? Naquele tempo, Josué fez um juramento sobre ele, dizendo Maldito diante do Senhor, o homem que se levantar e reconstruir essa cidade de Jericó Ao preço de seu primogênito, por aos alicerces, ao preço de seu filho mais novo, estabelecerá suas portas. Tá aqui em Josué 6, 26. Tá bom, pessoal? E olha aqui que interessante a foto aqui, tá bom, pessoal? O antigo muro de contenção de pedra em Jericó, ao redor do qual Josué marchou. Arqueólogos encontraram tijolos de barro empilhados na base dessas pedras, que caíram das antigas paredes independentes acima. Tá bom, pessoal? Então, esse pessoal não fala isso, né? Esses céticos, ateus céticos, não falam isso, né? Olha que interessante. Depois que Josué e esse exército queimaram a cidade de Jericó, ele prendeu o povo no juramento de não reconstruí-lo, profetizando a consequência de que quem o fizesse perderia seus filhos mais velhos e mais jovens no processo. Tá bom? Lembrando aqui, o texto bíblico não diz que a cidade nunca foi reconstruída, tá? Prestem atenção. Antes de chegar aos detalhes de sua pergunta, eu encorajo a ler. Aqui tem um artigo. Tudo isso aqui nós postamos logo também, pessoal. Um excelente artigo que obtemos na revista Creation, né? A opinião de muitos arqueólogos seculares é que Jericó era desabitada no tempo de Josué, porque eles dizem que a evidência conhecida para a destruição da cidade deve ser datada de mais de um século antes da chegada de Josué. William Denver foi representativo quando disse, e estou erônico, parece que Josué destruiu uma cidade que nem existia. De jeito nenhum. O artigo acima, que eu posso colocar logo, explica brevemente por que a destruição de Jericó deve ser datada no tempo de Josué. A evidência dos estilos dos vasos, lá no caso dos cerâmica, né? E mostra como, uma vez que os restos são datados corretamente, a arqueologia confirma fortemente o registro bíblico. Então, pessoal, ao contrário do que esses sujeitos alegam aí, né? Os ateístas da hipótese documental, outras aí no caso, não é bem... a arqueologia confirma, sim, a Bíblia. Tá bom? Aqui está um resumo das evidências que são consistentes com a Bíblia. Jericó foi fortemente fortificada, está lá em Josué 6,15. Era pequeno o suficiente, cerca de nove acres, né? Para o exército israelita marchar sete vezes em um dia, está lá em Josué 6,15. E aqui vocês podem ver, pessoal, o Tel, né? Que significa monte, da antiga Jericó. Está aqui, ó, no centro. Olha a Jericó aqui, ó. Então, está bem consistente com os textos bíblicos. Os hebreus, os israelitas, né? Marcharam aqui em volta, ó. Os muros de tijolos de barro internos e externos da cidade desmoronaram para fora, caíram pela encosta e se empilharam na base do Tel, do Tel, monte, né? Caindo abaixo de si mesmos, como indica o hebraico de Josué 6,5, né? Isso permitiu que os israelitas invadores seguissem em frente, subindo e entrando na cidade de maneira descrita em Josué 6,20. Está vendo, pessoal, as evidências aí? Depois que os muros caíram, a cidade foi incendiada, Josué 6,24. Uma camada de cinzas e detritos de um metro espessura, incluindo potes de trigo queimado, foi encontrada em muitas partes da cidade. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com esse pessoal que diz que tudo é mito aí, tá bom, pessoal? Que mito, muitas vezes, é coisa que eles falam. Bom, o jarro cheio de grãos carbonizados apoia as informações da Bíblia de que o ataque ocorreu logo após a colheita, que o cerco foi curto, sete dias, e que os israelitas não saquearam a cidade, exceto pelos preciosos metais que foram postos no tesouro da casa do senhor e o pecado individual de Acã. Algumas casas na cidade de baixo foram construídas na muralha da cidade de baixo, que é exatamente como a casa de Raab é descrita. Olha que interessante. Em pelo menos uma área, a parede de tijolos de barro não havia desmoronado, consistente com a casa de Raab sendo poupada, embora isso estivesse anexa à muralha da cidade. Pessoal, tudo isso aqui é evidências arqueológicas, tá, pessoal? Não é histórico ou conta que não. Algum religioso está inventando. Isso aqui é evidências, tá bom? Também lidamos com a alegação de que a datação por carbono apoia a data anterior para a destruição de Jericó. A datação por carbono requer calibração e há muitos fatores que podem fazer com que as datas estejam erradas por uma margem significativa. Por isso, serem prudentes tomá-las como definitivas quando conflita com as datas da cerâmica e dos caravelhos egípcios encontrados em Jericó. Por isso que eu falei, pessoal, também é coisa em êxodo lá. É muito importante a cronologia bíblica estar em egípcia, estar corretamente entendida, tá bom? Então, aqui tem artigos que eu posso colocar lá, tá bom? Voltando à sua pergunta principal, porém, o que a Bíblia nos diz sobre Jericó após a destruição? Na verdade, o texto não diz que a cidade nunca foi reconstruída. A maldição de Josué era simplesmente que isso custaria ao construtor a vida de seus filhos. E acontece que Jericó é mencionada várias vezes em períodos posteriores da história bíblica, incluindo o momento que a previsão profética de Josué foi cumprida. Tá bom, pessoal? Então, olha só que interessante aqui, né? Vocês podem ver uma foto aqui, né? Uma imagem que é o edifício do meio em Jericó. Possivelmente o palácio do rei Moabita, Egon. Olha só que interessante, pessoal. Jericó também era conhecida como a cidade das Palmeiras, pois é um oás no deserto com muitas tamareiras ainda crescendo ali até hoje. No tempo dos juízes, Egon, o rei de Moab, organizou uma coalizão que tomou a cidade das Palmeiras, os israelites. Os moabitas vão primeiro por 18 anos até serem libertados pelo juiz Caingot, Eud. Egon foi morto em algum tipo de prédio residencial. E a menção específica da captura de Jericó parece indicar que o prédio de Egon estava localizado lá. Se sim, Egon não sofreu maldição de Josué, apesar da construção em Jericó, porque ele não reconstruiu a cidade propriamente dita, fundações e portões. Ele simplesmente ergueu algum tipo de palácio solitário no local. Certo, pessoal? Então, como sempre, a gente vê aí a Bíblia se evidencia, né? Isso se encaixa muito bem com a evidência que temos do registro arqueológico. Após a destruição de Jericó por Josué, a cidade ficou abandonada por algum tempo. Evidências de erosão foram encontradas enquanto o local estava desocupado. Mas, então, o edifício relativamente isolado, mais substancial, aqui está o tamanho, em cerca de 14, foi descoberto perto do cúmulo, que parece ser datado da segunda metade do século XIV a.C. ou talvez do início do século XIII a.C. John Gerstam, que escalou essa estrutura semelhante a um palácio em 1933, chamou de Edifício do Meio, que é essa aqui, né? A cidade como um todo não foi restabelecida nessa época, embora, ao norte, algumas outras estruturas, como paredes, pisos e fornos, tenham sido encontradas e datadas no mesmo período. Cerâmica importada, a cara foi encontrada associada ao edifício do Meio, indicando que seus moradores eram ricos. A estrutura foi abandonada depois de apenas uma geração ou mais, após que ocorreu uma maior erosão do Théo. Este poderia muito bem ser o Palácio de Egon. Olha aí, interessante, pessoal. A cidade em si não foi reconstruída até a época do rei Acabe. A Bíblia diz que um homem chamado Iel reconstruiu Jericó e sofreu uma maldição de Josué. Em 1º Reis 16, 34, lemos Ele lançou os seus alicerces às custas de Abirão, seu primogênito, e pôs às suas portas às custas de seu primo mais novo, Segube, conforme a palavra do Senhor que ele falou por meio de Josué, filho de Num. Tá bom, pessoal? E olha que interessante que temos uma foto, né? Uma cerâmica bicromada de Jericó que data do século XV a.C. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. A Bíblia tem razão. As evidências estão aí. No registro arqueológico, há alguma evidência de que Josué foi reconstruído nos séculos X e IX, no Anticristo, mas pouco resta de Jericó da Idade do Ferro atualmente, hoje, exceto por uma casa de estilo israelita na costa leste. O local também foi ocupado em períodos posteriores, até e além da era do Novo Testamento, quando Jesus curou dois cegos e se encontrou com os aqueus em Jericó. Assim, Jericó não permaneceu ruim para sempre, né? Mas o registro arqueológico indica que houve um longo período de tempo durante a qual a cidade não foi reconstruída, consistente com o quadro que surge quando todas as referências bíblicas em Jericó são levadas em conta. Espero que isso seja um encorajamento para você confiar nas escrituras com a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então, aqui tem as referências aqui que eu posso deixar na descrição. Tá bom, pessoal? Olha que interessante. Então, tem muita coisa aqui a falar. Se você quer saber mais sobre isso, vindo à arqueologia, deixa aqui nos comentários, tá? Comentem suas dúvidas aí para nós responder. Tá certo, pessoal? Isso aí, um abraço. E até mais.